A gente segue para o Rio de Janeiro, os bombeiros afirmam que o número de mortos em Petrópolis no Rio deve subir nas próximas horas e quem acompanha as informações é o repórter Matheus Kueuser, quantas mortes oficialmente já estão contabilizadas, hein Matheus? Pois é Tiago, uma triste informação, antes aqui no Jornal da Manhã a gente trazia um número e agora já é superior, segundo a Defesa Civil, já chegamos a 38 mortes. O prefeito de Petrópolis inclusive decretou luta oficial por três dias em decorrência deste fato. As autoridades falam que a possibilidade de chuva pode fazer com que ainda mais pessoas possam ser encontradas pelos bairros que foram atingidos. Nós temos uma nova atualização também feita pela Defesa Civil, o número de ocorrências já é maior, já chega a 229, das quais 189 são de deslizamentos. A Prefeitura de Petrópolis conta com apoio também aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, que encaminhou diversas equipes do Corpo de Bombeiros justamente para fazer todo o trabalho de rescaldo. Há uma grande preocupação também que esse número possa ser ainda maior, porque a Defesa Civil ainda não conseguiu ter acesso aos pontos mais críticos. A rodovia que estava bloqueada já está liberada, foi feito um trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Como eu falei anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro também deve estar no local até sexta-feira para prestar auxílio às famílias mais atingidas. O governador de São Paulo também prestou solidariedade em sua rede social, falando que pode prestar também auxílio a essas famílias. E a última informação que a gente tem confirmada é que já temos 25 novos pontos para atender as famílias mais atingidas nessas chuvas de Petrópolis. Matheus, e como é que fica a previsão? A previsão é de mais chuva? A Defesa Civil emitiu algum alerta em relação a isso? Exatamente, Kalina. Essa é a grande preocupação. Choveu ontem em seis horas, o que estava previsto para um mês. E a previsão do tempo é de mais chuva. Na região, esse foi o pior episódio já registrado. Mas há dois meses atrás, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, outros episódios também foram registrados. Várias estradas também foram atingidas e também houve o registro de deslizamentos. Portanto, a Defesa Civil tem feito um trabalho de contenção, porque a situação pode se agravar ainda hoje. Neste momento, a chuva não está ocorrendo no local, mas há uma grande possibilidade, segundo os meteorologistas, da chuva voltar à região serrana e a situação ficar ainda mais complicada, porque o trabalho de rescaldo ainda nem terminou. Existe a possibilidade e, segundo a Defesa Civil, acredita-se que o número de óbitos seja superior aos 38 que já foi registrado. E, novamente, com a chuva, os estragos podem ser ainda maiores. Bom, Matheus, para o ouvinte de todo o Brasil, espectador de todo o Brasil entender. Eu lembro muito bem, em 2011, a tragédia da região serrana aí no Rio de Janeiro, com deslizamentos de terra, mas, pelo menos, as imagens que a gente vê, a área urbana foi muito atingida dessa vez. Como é que está a preocupação com as áreas de encosta? São áreas que são tomadas por casas irregulares? De que forma, desde 2011, se houve alguma medida para evitar que a população também continuasse ocupando essas áreas que têm risco de deslizamento? Matheus. Bom, Tiago, lá na região serrana, em Petrópolis, como aqui no Rio de Janeiro, também existe essa área onde muitas pessoas acabam construindo de forma irregular. Na época, quando aconteceu aquele fato dos deslizamentos, a Prefeitura e a Defesa Civil falaram que haveria um trabalho de contenção. Mas, como a gente bem sabe, como acontece aqui nas comunidades, em Petrópolis também existe uma área aí já mais periférica onde as pessoas continuam construindo essas casas. E aí, obviamente, quando uma chuva mais intensa como essa, que foi registrada ontem, existe a grande possibilidade de acontecer esses deslizamentos que acabam ocorrendo aí esse número expressivo de mortes. Por isso, a Defesa Civil orienta, inclusive, que essas pessoas não façam essas construções. Há um trabalho de prevenção sendo executado nesses locais, mas o que não é suficiente para que essas famílias possam sair desses locais. A gente sabe que Petrópolis é uma cidade de um poder aquisitivo bastante elevado, as pessoas que moram nesses locais, mas há também essa região mais periférica que, infelizmente, é afastada e as pessoas acabam morando nesses locais. Outra questão que vale ressaltar também, Tiago, é que dessa vez, como você muito bem falou, a área central da cidade foi muito atingida. E, segundo a Polícia Militar, também, infelizmente, houve a ocorrência de diversas pessoas fazendo o saqueamento dessas lojas.